Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima É bom estar de volta com vocês aqui no Cabeça pra Cima e no programa de hoje nós vamos debater um tema que sempre é pedido pelos nossos telespectadores. As pessoas gostam de ouvir o debate, gostam de ter a informação e claro que muitas vezes, claro, somos aqui sendo a boas novas, na verdade, trazemos, tentamos trazer a representação das diferentes posições de modo que você possa chegar às suas conclusões, você possa pensar, você possa refletir. E hoje nós vamos refletir, vamos debater sobre o início da vida, aquilo que bíblicamente a gente chama de gênesis. Gênesis significa início, começo, tá certo? E hoje eu percebo, olhando a pesquisa e acompanhando programas, que de alguma forma o debate, o foco do debate está mudando um pouquinho e nós vamos justamente também olhar essa questão no programa de hoje. Sempre ele girou mais em termos do evolucionismo versus o criacionismo e hoje nós temos outros elementos como o design inteligente, por exemplo, mas hoje a gente vê o debate vindo para aquele momento inicial. Ok, houve evolução, se alguém afirma, mas evoluiu a partir do quê? Onde é que está o início? E é sobre isso então que a gente vai debater no programa de hoje. Fique ligadinho com a gente, o programa vai ser muito bom, a gente volta já já com o debate. A origem da vida ainda é um assunto muito debatido em todo o mundo. Teria a vida ser originada por combinações aleatórias de elementos sem vida? Teria ela sido criada do nada, por Deus? Ou teria a vida vindo do espaço? Isso ainda é muito discutido. No decorrer de todos esses anos, criacionistas e evolucionistas estão numa batalha para decidir de onde ela se originou. E nesse intervalo, inúmeras leis também surgiram para sustentar essas teorias. Nada ainda foi comprovado até os dias de hoje. E esse é um debate que ainda divide opiniões. Bem, uma coisa que a gente vai deixar claro, nós não estamos aqui para uma batalha. Nós estamos aqui para um debate, na verdade, para esclarecimento, para troca de ideias. E uma das coisas que... Eu me lembro que quando eu era mais nova às vezes, o debate começo me deixava um pouco, né? Hoje já não. Eu acho que é tão importante nós aprendermos a ter a nossa opinião, a respeitar a opinião que outra pessoa tem. Mas isso também subentende que a nossa seja respeitada. E dessa forma, a gente vai crescendo e a gente vai dialogando, a gente vai aprendendo. Uma outra coisa que... Mas eu posso até colocar isso mais na frente. Vamos logo começar apresentando os nossos convidados. Que bom ter aqui, quero dar as boas-vindas. A Heldo Carlos de Azevedo Lima, que é pastor, é teólogo também. E mestre em Teologia Sistemática, palestrante e professor do Instituto Bíblico Ebenezer. Heldo Carlos, pastor Heldo Carlos, bem-vindo. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Eu creio que é a primeira vez, né? Com a gente aqui no Cabez. Sim, é a primeira vez. Que coisa boa, bem-vindo. Muito obrigado. Bom tê-lo aqui. É um prazer estar aqui. Que bom. É bom ter de volta aqui com a gente a Cláudia Russo, que é bióloga, doutora em genética e professora associada e também chefe do Departamento de Genética da UFRJ, que é a Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro. Ela também edita a sessão de Biologia Animal da enciclopédia Evolutionary Biology, que é Biologia... Evolutiva. Evolutiva. Evolutiva, pronto. Já ia dizer da evolução, já ia errar. Evolutiva. Cláudia, bem-vinda. Muito bom tê-la aqui também. Muito obrigada, Rebeca. Muito bom estar aqui de volta. Obrigada por aceitar o nosso convite. E para completar o nosso trio de debatedores, Aristóteles Rios, que é professor, pesquisador do Departamento de Geologia e coordenador do curso de graduação em Geologia também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aristóteles, professora Aristóteles, bem-vindo. Muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado. Prazer. Vocês perdoem a informalidade, mas até para ficar para mais... A gente vai deixar títulos de lado, né, doutores, pastores, e a gente vai pelo primeiro nome que fica um pouquinho mais à vontade aqui, mas com todo respeito e com a permissão, obviamente, dos senhores. Vamos lá. A origem da vida. Como é que cada um de vocês vê isso? Independente do posicionamento, né, que exposa e cada um fique livre para expressar isso, explicar isso. Mas a gente sabe que hoje, pelo que a gente vê aí, não há propriamente uma comprovação da origem da vida, nem a ciência. A ciência tem a sua versão, nós, obviamente, que a Bíblia tem o seu ensinamento, a teologia. Como é que é isso? Como é que cada um dos senhores vê essa questão da origem da vida? Vamos com as damas primeiras, vamos por ordem, não sei, fique à vontade, está colocada a pergunta. Bom, na ciência, né, a gente, na ciência evolutiva, a gente entende que uma forma de vida rudimentar, talvez uma molécula replicadora surgiu e a diversidade não foi criada, ela foi originada ao longo dos anos por processos naturais, processos de seleção natural, de mutação, de especiação. Então, a diversidade biológica, nesse sentido, se originou ao longo de, na verdade, bilhões de anos, né, que é a idade que a gente estima que a Terra tenha, 4,5 mil. Que é uma das perguntas que eu vou colocar mais na frente, qual é o tempo que vocês acreditam, né, que é o tempo, porque essa questão é outra questão que para mim, que é complexa de comprovar, é justamente quando você fala em bilhões e milhões, sim, mas vamos lá, não sei. Bem, Rebeca, eu queria, logo de cara, assim, colocar um postulado que o cristão, seja de que dominação for e não pode abrir mão. E isso que eu vou falar não é simplesmente uma fé cega. Por que não? Porque a arqueologia, a paleontologia, a própria filologia, que é o estudo das línguas, tem demonstrado de que todas as línguas que se falam hoje vieram de um único ramo comum. E a arqueologia já encontrou muitos artefatos de povos primitivos falando de um casal, assim como a Bíblia fala de Adão e Eva. Bem, eu queria atentar para a implicação disso. Se eu não acreditar nos Gênesis como realmente aconteceu em Adão e Eva como personagens históricos, logo não houve queda e Jesus Cristo, quando vem ao mundo, ele vem e vão e ele não morreu pelos pecados do mundo. Ou seja, todo aspecto da Bíblia como um todo, não só o Gênesis, então. Sim, a implicância do cristianismo, o Novo Testamento, tudo descansa em cima disso. Sim, tudo pega relevância, deixa de ser e o cristão está na igreja perdendo tempo, então. E não é isso que nenhum cristão acredita, independente da formação acadêmica ou não que ele tenha, tá? Não haveria motivo de redenção sem haver uma queda. O apóstolo Paulo no Novo Testamento, ele confirma isso, dizendo que o pecado é em todo mundo por um único homem. Entendi. Aristóteles. Estou ainda aprendendo os nomes, mas esse é marcante. A Aristóteles, o grego lá, o filósofo, ele dizia que a virtude está no meio, em médio virtus. Vou começar por aí. Eu me lembro, falando tanto como biólogo, como homem de fé, essa posição atende as duas. Uma vez eu vi uma fala de um, li uma fala de um rabino que dizia assim, Deus escreveu dois livros, a Torá, a Bíblia e a Natureza. E qualquer que diga que um desses está errado, seja anátema. Então, eu como geólogo procuro saber da origem, da evolução da vida, do registro das rochas. Tento ler esse livro. E como homem de fé, procuro isso na Bíblia. As duas me satisfazem. Uma coisa que eu acho interessante, e Cláudia, ultimamente a gente até tem visto, não é uma coisa assim, porque a gente sabe que isso finda sendo mais o objetivo, o conteúdo de revistas científicas e tal. Mas aqui é colar nas revistas mais comuns, nos jornais, em matérias por aí, a gente tem visto alguma coisa, isso tem, de vez em quando respinga e é interessante, é relevante o suficiente, que sai das revistas científicas e vem para as revistas mesmo de circulação semanal aí, nacional, pelos países afora. E uma das coisas que a gente tem visto surgir muito ultimamente é justamente essa referência a um elemento ou elementos comuns de onde tudo se gerou. Isso, isso vem, a gente vê isso. Os elementos comuns a toda a diversidade biológica. Isso, isso. É, são vários, né? E isso indica esses ancestrais comuns, né? Até o último ancestral comum que a gente tem alguma ideia de como ele parece. Por quê? Porque na comparação da diversidade biológica, todos os organismos apresentam algumas características. Então, por exemplo, a síntese de proteína, ela é feita mais ou menos da mesma forma. Há o material genético por ácido nucleico, geralmente o DNA. Então, tem uma membrana isolando o interior do organismo para o exterior do organismo, seja ele unicelular ou multicelular. Então, tem algumas coisas. O código genético é um código bastante conservado, né? Que seria a tradução do DNA em proteína. Que é um elemento diferenciador tremendo. Porque eu acho assim que até esses elementos estarem presentes e estarem ali juntos, estarem ali em situações ideais é uma coisa. Daí já a questão do código genético já é um outro patamar. Mas antes que a gente entre nisso, deixa eu rapidamente pedir um favor de vocês. Até para a gente situar o nosso telespectador, porque na verdade, o tema do programa de hoje, como eu já coloquei no início, mas eu não sei se ficou absolutamente claro. É claro, já está claro aqui que nós temos criacionistas, temos evolucionistas. E eu queria que rapidamente, embora que seja conhecido, a gente só descrevesse um pouquinho como cada um vê, de uma forma clássica, resumida, digamos assim, essas duas posições. Porque a gente vê que até recente o grande debate era esse, se tinha evoluído ou se tinha sido criado. E hoje, a gente sabe que o debate já mudou um pouco de foco, já não é tanto a questão se você... Porque a gente sabe, eu, por exemplo, vejo que até pela forma que eu, na Amazônia, por exemplo, onde eu já vivi muitos anos da minha vida, a gente vê animais que de alguma forma se adaptaram. Mas para mim, o fato de um animal se adaptar ao seu meio, eu acho isso, eu vejo isso com naturalidade, eu não tenho problema com isso. O fato de Deus ter criado ele de uma forma e ele ter se adaptado... Eu não tenho... Eu vejo isso na nossa forma de ser, como seres humanos, como a gente se adapta a um lugar ao frio, ao calor. É só você viajar pelo planeta que você vai perceber isso. Mas eu vejo que hoje, né, a questão é antes. Mas só para a gente chegar... Antes da gente chegar no antes, só rapidamente entender o que seria o ponto de vista, por exemplo, clássico do evolucionismo. Cláudia, vamos lá começar contigo e depois os senhores podem... Na verdade, assim, a teoria evolutiva, ela faz algumas previsões, né? E uma dessas previsões é o fato de que todos os organismos têm um ancestral comum e quanto antigo é esse ancestral define, na verdade, quantas características ou quantos similares eles são. Então, ancestrais comuns mais recentes, como humanos e chimpanzéis, né, refletem uma similaridade maior, que é o que a gente observa quando a gente compara o genoma, quando a gente compara até o comportamento, quando a gente compara a anatomia, né, entre essas, do que se a gente comparar, por exemplo, humanos e insetos ou humanos e plantas. Então, esse ancestral comum, o tempo em que ele viveu define, reflete similaridades em todas as partes do organismo, né, dos organismos comparados. Então, essa é a previsão principal da teoria evolutiva. Mas tem outros, por exemplo, processos pelos quais, né, as espécies se adaptam, como você mencionou, né, a seleção natural e outros processos também que fazem com que uma geração seja diferente da outra, né? Isso é o que a gente chama de evolução. Entendi. A mudança, as mudanças ao longo do tempo. Não sei se alguém aqui sabe alguma coisa sobre design inteligente, poderia falar, mas vamos lá pelo criacionismo. Pode falar. É, Rebeca, veja bem. Pegando uma das falas da Cláudia, similaridade entre os seres vivos não quer dizer exatamente que tiveram esses seres vivos um ancestral comum. Poderia ter, para mim, essa é a realidade, um criador comum que crie esses seres parecidos porque todos iriam viver numa mesma biosfera, que é o ecossistema como um todo que nós temos e que esses seres comungam, tá? A visão criacionista, literal, é aquela de seis mil anos. E eu não creio nessa visão. Não é essa visão que eu estou aqui hoje postulando ou defendendo. Até porque, para mim, a Terra vai ter, no mínimo, no mínimo, por baixo de dez mil anos e não seis mil anos. A visão dos seis mil anos foi de um bispo inglês que usou as genealogias bíblicas que não são fechadas. Todos os estudiosos de teologia sérios que pesquisaram genealogia descobriram vários furos. Ou seja, elas são abertas. Então, esse bispo inglês de sobrenome... Furo não é bem a palavra, mas quer dizer pausas, ouve alocais, lacunas. Sim. As genealogias são cheias de lacunas e essas lacunas, então, fariam com que esse cálculo desse bispo Ruxa estaria equivocado. Então, para mim, a Terra teria muito mais... Sem falar que o próprio Gênesis, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, nós não temos noção de quanto tempo passou ali, né? É, o Sirius Scofield, da Bíblia de Estúdio Scofield, ele é o primeiro que coloca no meio cristão, no meio teológico, que entre Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, daria para passar todas as eras graciais. Ele é o primeiro a postular isso. Porque eu também não creio. Entendi. A Terra não teria esse... Aristóteles. Eu, para começar assim, deixando clara a minha posição, eu não gosto dos termos evolucionismo e criacionismo, porque eles envolvem mais coisas, né? Envolvem crenças, envolvem mais coisas. Eu prefiro o termo teoria da evolução, na qual eu creio. Não tem motivo, ela está escrita nesse livro Terra. Eu leio esse livro Terra com as ferramentas que tem hoje e está escrito lá. Então, eu creio na teoria da evolução, com a teoria científica. E na crença, na fé na criação. Eu tenho a fé na criação. Deus criou todas as coisas. E entre essas duas coisas, eu me coloco, creio nesses dois livros. A teoria da evolução, sendo uma teoria científica, ela não pode recorrer a fatos de fé. Ela está limitada nesse sentido. Ela não tem nada a dizer sobre a existência de um Deus. Ela simplesmente dá como as coisas surgiram e tenta achar uma ligação entre elas. uma ligação que a mente permite. Porque sendo científica, a teoria da evolução, a ciência se coloca um limite. A ciência não pode avançar na fé. Então, em princípio, as duas não se contradizem. E sendo uma teoria... Eu concordo completamente com você. Sendo uma teoria científica, eu falo isso para os meus... Eu não considero contraditório o que você está dizendo, não. Sendo uma teoria científica, eu as ensino aos meus alunos. E muitas vezes, quando tem oportunidade, no final do curso, eu falo, olha, isso aí no ano que vem pode cair tudo. Agora, que Deus criou, o que está escrito na Bíblia, que Deus criou, não vai cair nunca. Agora, por enquanto, a teoria da evolução tem base científica e eu não tenho como questioná-la, não sei, cientificamente. Vamos lá, a gente vai ao intervalo, mas a gente vai voltar falando justamente sobre esse elemento comum. Eu queria... Com certeza. A gente volta já já. Tá certo? Aguarde a gente. Hoje nós estamos falando sobre o início das coisas, o início da vida, na verdade, se foi criado, como foi criado, como surgiu. E nós estamos aqui, tivemos um debate muito bom no primeiro bloco, inclusive eu fiquei devendo para o Heldo, o pastor Heldo, retornar. Ele queria fazer um comentário, uma parte sobre o Aristóteles. O Aristóteles, pode ter a trela, não é bem assim, não é formal, não, mas enfim, vamos lá. É que, logo no início, Rebeca, você colocou que nós teríamos duas visões, se não me recordo, erradamente. E a colocação do Aristóteles é que... Obviamente, são três. São três visões, exatamente. E o público deve saber a diferença entre criacionismo, evolucionismo e teístas evolucionistas, que no caso é a visão do Aristóteles pela colocação que ele fez. Ele crê tanto na Bíblia quanto na evolução. Evolução seria o mecanismo que Deus teria usado para criar todas as coisas. Entendi. E olha só, quando eu concordei com ele, de repente, e claro, eu não sou uma geóloga, eu tenho o meu esposo, o meu posicionamento baseado naquilo que eu estudei, naquilo que vivi, naquilo que vivenciei. Eu acho que... Uma coisa é certa. Eu fui criada num ambiente bem mais dogmático do que eu escolhi abraçar e seguir. Quando eu digo dogmático, é você ter aquilo como um dogma, que é aquilo, entendeu? E o que eu percebo? Eu acredito que Deus criou todas as coisas e ele colocou as coisas na Terra e, de acordo com os locais e com as situações, esses animais e as pessoas foram se adaptando aos climas, aos locais. Isso aí eu considero uma coisa natural. Aquilo que a gente chama de microevolução. É isso que eu quero esclarecer agora também. Isso tem que ficar bem claro para o público também, que existe a chamada microevolução, que não há nenhuma dificuldade racionista com isso, e a macroevolução, que seriam os saltos de uma espécie para outra. Como peixe, anfíbio, como anfíbio, réptico, réptico e ave. Então, nesse sentido, eu exposto a... com certeza, por isso que eu esclareci, a microevolução. Quando a gente olha para os registros fósseis, e o Aristóteles deve ter alguma bagagem nisso também, é uma vergonha para a evolução darwiniana o registro fóssil. Por quê? Porque Stephen Jay Gould, que já faleceu e era paleontólogo muito bom, ele questionava a veracidade da evolução com base na chamada explosão cambriana. Porque todos os filos dos animais que nós temos hoje, entre nós, já estavam presentes lá, nessa chamada explosão cambriana, segunda evolução evolutiva. Então, seria um salto. Como se seria um salto muito grande, na época, o Stephen Jay Gould propôs o chamado equilíbrio pontuado, como se fosse uma desculpa para esse salto. Mas os evolucionistas, em tese, não creem em saltos, embora eles ensinem que um ser pode se transformar em outro que nunca foi provado. Porque não se encontra de nenhum animal o chamado elo perdido, nem do homem, nem entre répteis, anfíbios, aves, etc. Todos os evolucionistas, ao longo da história, vinham dizendo que eram elos perdidos, já caíram para o terra desde a década de 80 lá fora. No exterior, ninguém acredita nisso. É isso mesmo, Cláudia? Na realidade, não. Em 2009, agora na Science, saiu uma... A Science é uma das revistas mais importantes no mundo, em termos científicos. E saiu uma edição inteira sobre uma espécie, que é um elo perdido entre os macacos ancestrais e os humanos. Na verdade, não tem uma espécie elo perdido, mas tem várias espécies. Nós, humanos, a gente não fossiliza muito bem, mas a gente procurou muito seriamente por esses fósseis. E esses fósseis são encontrados. A maior parte deles está no continente africano, mas a gente encontra em outros lugares. Na Ásia, temos muitos fósseis. Na Europa, a gente tem vários fósseis. E a gente tem mais de 20 espécies. O que acontece é que os creacionistas colocam a diversidade humana, que é enorme, que são 20 espécies catalogadas pelos cientistas, em dois grupos, ou é macaco ou é humano. Então, aí, na realidade, você realmente, se você classificar em apenas dois grupos, você não tem os elos perdidos, mas os elos estão todos no registro fósseis. Entendi. Por exemplo, nesse caso, especificamente como eu vejo essa questão, eu creio que Deus criou um macaco, ele é muito parecido com o homem, Deus criou um homem. Agora, se lá atrás, se houve uma diferenciação entre os macacos, como eles evoluíram entre si, para mim, isso não significa que necessariamente eu vim evoluir do macaco. Sim, mas a gente tem espécies transitórias, com algumas características humanas, outras com mais características humanas, outras com mais características humanas. Então, a gente tem os elos, os chamados elos de transição. Em relação à colocação do Heldo, o Gold estava justificando, na introdução do artigo dele, a proposta, a novidade que ele estava colocando, que era o equilíbrio pontuado. Mas o registro fóssil hoje é, na realidade, uma... Vamos ao especialista. Na realidade, há uma coisa. Primeiro, em relação à explosão cambriana, a gente, na geologia, não tem nenhum problema quanto a isso. O que você tem é o registro de uma hora para a outra. Para que um fóssil fique preservado, você tem que ter uma série de condições. E organismos que não têm carapaça, que é o que acontecia antes do cambriano, eles não vão ficar preservados. Então, não quer dizer que eles surgiram de uma hora para a outra, mas o registro aparece naquele momento. Porque as formas de antes são formas de corpo mole que não deixam o registro. E algumas são encontradas. Algumas são encontradas, exatamente. Então, esses saltos do registro fóssilífero não é nenhum problema para a gente. Porque, veja bem, o normal é que se eu morrer, quando eu morrer e eu for enterrado, o normal é que meu corpo desapareça. Volte para o pó. Volte para o pó e seja totalmente decomposto. Para que um organismo se preserve como fóssil... Algo de muito extraordinário. É o extraordinário do extraordinário do extraordinário. É o anormal. Então, é normal, é esperado que eu tenha falhas no registro. A gente sabe disso, falhas no registro. Mas vamos lá, eu tinha proposto que nesse bloco nós falaríamos um pouco sobre a questão realmente do início. Porque já debatemos um pouquinho, como o senhor falou, a posição da teoria da evolução, a teoria da criação. E, no entanto, mesmo quando se propõe a teoria da evolução, evoluiu de alguma coisa. Então, isso foi um pressuposto que, obviamente, alguém chegou à conclusão. Ué, veio de outro planeta ou aqui? E a gente sabe que há contradições, muitas. Eu já dei uma olhada esses dias no tema, em que se juntar, não sei, os elementos que se acreditam que estavam presentes ali, quando a Bíblia descreve a Terra estava ali sem forma e vazia, né? Não sei nem agora os nomes, mas, enfim, vocês vão já poder falar sobre isso. Mas o certo é que, usa-se o termo a biogênese e biogênese. Então, a biogênese fala que havia alguma coisa do que se... E a biogênese significa que não havia. Se iniciou do nada, que, obviamente, hoje já não é aceito isso. É isso mesmo? O que é a biogênese? O que é a biogênese? E que diferença isso tem? É com a Cláudia. É com o início das coisas. Vamos nos comentar. Claro, vamos lá. É, na realidade, a teoria evolutiva, ela discorre mais sobre a partir do primeiro, né? Mais sobre a partir do primeiro. Então, a gente tem poucas evidências sobre o primeiro, a formação da primeira molécula, provavelmente, replicadora. A gente tem alguma ideia que possa ser uma espécie de ácido nucleico, né? Que a gente tem hoje RNA e DNA, mais provavelmente o RNA. E que alguns materiais, né? Algumas matérias-primas, alguns compostos, tenham vindo, sim, talvez até compostos mais complexos de outros planetas, na verdade, de outros lugares, né? Mas também não há como comprovar isso. É, não, por exemplo, a gente encontra alguns tipos de meteoritos, né? Que têm aminoácidos, que são os compostos básicos aí das proteínas. Então, numa versão muito básica, a vida é proteína e ácidos nucleicos. Então, se a gente encontra os compostos, os blocos primários das proteínas em meteoritos, né? A gente tem uma boa ideia que esses meteoritos poderiam estar despejados. É uma hipótese, portanto. É tudo, na verdade, né? É uma hipótese. Tudo é uma hipótese. Então, a gente nem coloca dessa forma porque tudo é hipótese e essa hipótese pode ser corroborada por novas evidências e pode ser rejeitada por novas evidências. A teoria evolutiva é uma teoria robusta. Por quê? Porque é uma proposta, ou seja, é uma hipótese que já foi corroborada durante muito tempo, né? Desde que Darwin descreveu... E a questão da biogênese e da abiogênese, qual o significado desses dois termos? É, a abiogênese seria a vida, né? A origem da vida a partir do nada, né? E a biogênese é vida a partir de vida. Certo. Certo? O que se acreditava durante milênios, né? Dois milênios, por conta do seu xará, né? O Aristóteles... Aristóteles, o próprio filósofo. É que a vida surgia do nada, né? Então, a gente tinha receitas para fabricar ratos, então... E pulgas. E pulgas e tal. E... Bota uns tonos velhos que as pulgas vão surgir. Isso, exatamente. Exatamente. Então, a partir de experimentos comprovados cientificamente, né? Essa hipótese foi rejeitada, né? E hoje ninguém mais acredita na abiogênese. Certo. Fala um pouco disso. Veja bem, eu conheço um pouco dos iniciozinhos da vida, li alguma coisa do Cavalier Smith falando sobre como poderia ter surgido uma replicadora, a partir de uma não-replicadora, e tudo parece muito razoável em termos científicos. E são coisas que não podem nem ser comprovadas, porque estão no nível que é uma hipótese que dificilmente será comprovada ou não. Mas é uma hipótese científica, basicamente. É porque é o que eu disse, é a limitação do método científico. Eu fico sempre pensando, né? Como exemplo, no caso da morte de Ananias e Safira, descrita na Bíblia, quando ele... Ananias, por tentar, por esconder algo de Deus, ele tinha vendido um terreno e disse que... E ele nem precisava dar. Ele nem precisava dar. Ele vendeu por 100 e disse que tinha vendido por 50 e queria dar tudo. E Safira, a mulher dele, depois chega e confirma. E está muito claro na Bíblia que a morte de Ananias e Safira é fruto do pecado, daquele pecado, de tentar esconder. É muito claro. Agora, eu fico imaginando, ali se chama, naquele momento, chama um médico legista cristão. Legitimamente cristão. Qual vai ser o parecer? O causa de morte. Qual vai ser a causa de morte? Vai ser pecado? Não vai ser. A causa de morte vai ser parada cardíaca, qualquer coisa, AVC. Porque isso é o que a ciência tem a dizer. Então, quando se procura a origem da vida, a evolução da vida em hipótese científica, nunca vai recorrer a um Deus. Nunca. É a limitação do método. Um cientista honesto, seja ele cristão ou ateu, ele vai dizer assim... Pelo que eu estou estudando... Eu posso pedir um parênteses? É igual ao Cristo, quando ele foi perforado, saiu água. Quer dizer, a gente pode dizer assim, ele morreu do coração, que é uma característica típica de alguém que morreu do coração, me parece, eu já li sobre isso, não sei se eu estou falando alguma coisa aqui... Jesus Cristo morreu de parada cardíaca e, antes disso, ele já estava em choque polvolemico. Não, mas você está entendendo? São coisas que... Mas é o diagnóstico que o médico teria dado. O médico legista daria. Então, se eu for olhar, inclusive, o registro do Gênesis na Bíblia, com esse olhar científico, eu vou dizer que o registro da Bíblia é absolutamente abiogênico. A vida, o homem é criado de terra, é absolutamente abiogênico. Então, o criacionista, às vezes, quando vem e diz assim, não, vida só pode vir de vida. Isso não é um discurso científico. Não, eu vou dizer, não é o que está na Bíblia, não. Os animais vieram da terra, por isso que tem o elemento comum tão próximo. Depois Deus vem e faz Deus, agora ele sopra, ele coloca o sopro da vida em cada um deles. Os animais, as plantas, no relato bíblico, vieram do nada. Da argila, do barro. Não, os animais e as plantas vieram do nada. Haja luz, haja animais, haja... Não, os animais ele fez do barro da terra. Não, do nada, haja. Do barro ele fez o homem. Não, a terra ele fez. Não, os animais, haja, haja... No intervalo a gente vê isso, consegue. Mas haja, ele simplesmente chama a existência. Ele chama a existência, é verdade. Ele chama a existência. E o homem é criado do barro, que é terra. Então, o relato bíblico, ele é, sob o ponto de vista científico, ele é absolutamente abiogênico. Então, é só a gente ter isso, isso em mente. Quando, e eu, da mesma maneira... Bem, ele já chegou no terceiro bloco, a gente ainda está... Vamos fazer o seguinte, até porque a gente estourou ali em três minutos, realmente preciso parar. Mas a gente retorna justamente em cima dessa aveia. A gente volta já, já. É uma diferença. Nós estamos no programa Cabeça pra Cima de hoje, debatendo sobre o início das coisas. Eu quero agradecer aos nossos telespectadores que estão ligadinhos com a gente, que sugerem temas. Está aí o nosso e-mail na tela, se você quer ver um tema debatido aqui no programa. Seja qual for saúde, fé, educação, coisas contemporâneas, enfim, o Cabeça pra Cima está aqui, com toda essa diversidade, trazendo ótimos debatedores, pessoas que... especialistas nas suas áreas. Por mais que, às vezes, você até não concorde, mas a gente procura caprichar no sentido de trazer e... de modo que você possa ter informação. Então, está aí o contato. E, claro, que a gente quer agradecer aos semeadores das boas normas, aqueles que se sustentam mensalmente, que ajudam, que cooperam. E, dessa forma, nós estamos aqui há 22 anos. É realmente algo extraordinário. Que imenso. É tremendo, porque é um projeto comunitário, assim... Não sei, eu digo assim, tranquilidade, porque o que eu vejo é um milagre mesmo, porque assim, pelo natural, não existiria mesmo. Mas aqui estamos. E que legal que a gente pode estar aqui trazendo essa programação que vem para enriquecer a família, a fé, ter entretenimento, enfim, coisas boas e saudáveis para a família, para a criança. Essa é a nossa proposta. E a gente continua, então, a contar com você. E está aí, então, o contato que você pode fazer contato com a gente, se tornando um semeador, sugerindo o seu tema, participando do programa. Vamos lá. Eu tinha dito, realmente, que tinha sido a terra, mas eu estou revisando aqui. Depois tem que olhar, porque tem um relato de Gênesis 1 e 2, depois tudo de novo no 3. Mas é mesmo, a Haja, a Haja, ele criou e depois, sim, ele tomou a terra e fez Adão e Eva. Você tinha pedido para fazer um comentário, Cláudio, e o Heldo também. Então, a gente fala os comentários de vocês dois e a gente vai à rodada final do programa, que é justamente a questão que, inclusive, o telespectador perguntou aqui sobre o carbono 14, essa questão da comprovação. Tem como comprovar efetivamente, embora que digam que tem tantos milhões ou tantos bilhões ou tantos milhares, enfim, de anos, como é que é isso? Vamos lá, Cláudia. Em relação ao que Aristóteles falou, eu concordo integralmente. Na verdade, a posição do Aristóteles não é incompatível, de modo nenhum, com o que eu faço. Eu trabalho com evolução. Então, por exemplo, se fosse comprovado, de alguma forma, que Deus criou o mundo, se Deus chegasse para mim e falasse, Cláudia, olha só, eu criei. Aí, eu ia responder, eu sei como você fez isso. Na verdade, os processos que a gente estuda e retira Deus desses processos, eles não são incompatíveis com Deus criador. O que é incompatível é a gente fechar os olhos à natureza, perceber o que o registro fóssil está dizendo. É esse outro livro que ele escreveu, que o Aristóteles fala. Entendi. É, não necessariamente, nem tudo ali. Mas o que é incompatível é a gente fechar os olhos à natureza, buscando sempre uma resposta divina para a nossa ignorância. Porque faz parte da ciência ultrapassar as fronteiras da nossa ignorância o tempo todo. Claro, claro. Imagina se a gente tivesse, há 100 anos atrás, colocado uma resposta divina em cada uma de nossas ignorâncias. O quanto a gente não teria perdido na evolução do conhecimento científico. Como, na verdade, a gente que acredita em Deus, eu creio que Deus criou toda essa diversidade para ser estudada, para ser descoberta. Uma coisa é certa também. E eu acho interessante, e eu admiro, nesse sentido, a sua posição. E ela nos remete, digamos assim, àquilo que eu propus no início do programa, dessa questão do respeito. E que o próprio, você tem um amigo cientista aqui que você colocou, que a ciência coloca uma coisa e, às vezes, não demora um ano, bota tudo por baixo, derruba tudo. Então, esse dogma, porque muitas vezes, cientistas também são dogmáticos. É, mas... Teólogos são, mas cientistas também são. Alguns são. Alguns. Não, é. A gente vê aquele posicionamento, tipo assim, na fé. Então, a gente parece e, no entanto, a gente percebe cada vez mais, a gente vê, eu vejo com clareza, uma convergência. Eu não entendo tudo, mas eu exposo a minha fé e eu acho isso, assim, uma coisa... Mas, sim, Aldo, vamos lá, que senão a gente não... Era, sobre a colocação do Aristóteles, a última fala dele, em relação à visão da biologia, tem uma diferença fundamental. A biologia evolutiva está amparada, tem por base o naturalismo filosófico, que é a crença de que tudo surgiu do nada, sem intervenção inteligente. Na visão que o Aristóteles colocou, há uma intervenção inteligente que seria a intervenção de Deus a criar o homem do pó da terra. Então, mesmo que você diga que as duas visões é a biogênese, vida partida, não vida... Há propostas bem distintas. Na verdade, a proposta do Aristóteles tem uma intervenção inteligente que é do criador por trás disso tudo. Está certo? Já no caso do evolucionismo, é uma magiquinha sem mágico, né? Simplesmente apareceu. Eu estou lendo os livros do Richard Dawkins e falta apenas dois ou três para me ler. O restante é de todos os livros dele publicados em português. E o livro dele é permeado de si, imagine o quê, imagine o que não sei o quê. Ou seja, ele trabalha com esse processo imaginativo o tempo inteiro, a tal ponto que ele cunhou uma terminologia que não existe, cientificamente não tem prova. Memes. O termo memes, ele cunhou essa terminologia para querer dizer que a cultura, a crença e outros dados da geração de hoje é passada para a próxima geração através desses memes. Existe prova científica factual que existem memes? Não existe. Então, como você bem colocou, até o cientista é dogmático. E o Richard Dawkins, ele hoje é um dos piores cientistas dogmáticos. Com relação à colocação da Cláudia, eu queria ler aqui rapidamente, queria até mostrar para o telespectador, quem tiver curiosidade adquira, é do mestrado em física nuclear, Adalto Louenço, conheço ele pessoalmente. Como tudo começou. Como tudo começou, existe em DVD esse livro, são oito palestras, a pessoa também acha em DVD nas lojas evangélicas. Uma parte aqui que ele fala de design inteligente, que você tocou em outro bloco. Ele diz aqui, por exemplo, a probabilidade de uma proteína funcional com 100 aminoácidos sequenciados surgir espontaneamente, como diz a evolução, é de 1 em 10 elevado a centésima, vigésima, sétima potência, ou seja, o número um seguido de 127 zeros. Ou seja, não existe. Não tem como. Trazendo para a analogia de Dawkins, do macaco, datilografando, se ficar muito tempo datilografando, ele vai acabar escrevendo alguma coisa. Não, não vai escrever nada. Nunca, porque macaco sempre foi macaco. E homem sempre foi homem. É isso que está dizendo aqui. Entendi. Na verdade, assim... A bioquímica não prova evolução. Um livro de Dawkins que explica, na realidade, essa colocação do Adalto, o erro nesse conceito aí é estar em colocar a evolução como, desculpa, espontaneamente, né? Aparecido espontaneamente, foi o termo que ele usou. Sim, é um acaso. Existe pressões, existem forças evolutivas que são ao acaso e existem forças evolutivas que não são ao acaso. Nenhum evolucionista acha que tudo é ao acaso. Tanto é que as espécies são adaptadas ao seu ambiente. Então, existe uma pressão determinista, sim, na força evolutiva. E é isso que faz uma proteína evoluir até uma forma funcional. Está certo? Então, para começar, não é espontaneamente. Isso aí é um erro conceitual dele. Por quê? Porque a teoria evolutiva prevê uma força que é uma força fundamental para explicar a diversidade. E, na verdade, foi o diferencial do Darwin, da teoria darwiniana, que é determinista e que faz com que as espécies... Eu creio que o que ele está se... Não sei se é o que o Adalto está se referindo, mas o que eu me referiria nesse momento é que nós sabemos que, para que, intencionalmente, alguma coisa acontece, como o Aristóteles falou, em outro contexto, tem que haver uma reunião, uma conjunção de fatores muito específicos e muito especiais. Muitos fatores finamente sintonizados, se não é impossível. Uma comparação que eu li de um outro cientista é uma pena. Não devia nem ser dado, de repente, a ilustração, porque eu não lembro o nome do indivíduo. Mas o equivalente é você explodir uma tipografia e daí, pum, cai tudo e cair junto um dicionário. É uma coisa assim que é muito... É muita informação, é muito complexa. Tem outras analogias. Olha só. Mas, Rebeca, deixa eu só colocar uma coisa. Isso aí é... Uma analogia em relação a isso é justamente você pensar que alguém vai subir uma ponte Everest, da base até o cume, instantaneamente. Ah, não. Claro que não. Não é. Não é assim que a coisa é feita. A coisa não acontece dessa forma. Mas eu creio que... Você entende? Isso seria o espontaneamente. E o que... O que acontece é que você bota um pé na frente do outro e aí, quando você bota o pé em algum lugar que você escorrega, você volta para trás e aí você bota de novo. É só uma coisa. Nós estamos terminando o nosso bloco e não vamos ficar. Eu acho que muita... Continua se misturando o que é ciência com o que é uma posição filosófica pessoal. O Dawkins, quando fala essas coisas, quando ele quer provar a não existência de Deus, ele não está sendo cientista. Ele está sendo... É uma posição pessoal. Claro. Com certeza. Em Deus do Delírio, por exemplo, ele tentou dar uma de teólogo e foi enfiar. Mas é, de uma mesma maneira, uma pessoa como o Adalto Lourenço, quando tenta provar dessa maneira, ele não está sendo cientista, ele está sendo pastor. Então, é só questão de separar as coisas. Nunca vai... A teoria da evolução em si, ela não diz que não existe Deus. Ela só coloca Deus de lado porque é o método. Esse é o método científico. Coloco de lado qualquer explicação sobrenatural e busco uma explicação natural. Então, eu nunca vou chegar a Deus ou a comprovação de Deus através da ciência. Nunca vai se chegar. E nem a proposta, né? E nem a proposta. O que acontece? Na Idade Média, quando você tem uma outra cabeça, quando as coisas eram muito mais misturadas, você pode falar de uma causa última, como... Era tudo como científico. Da mesma forma que você não pode se aproximar... Era misturado. Você também não pode negar, digamos, então, por cabeça. Não, claro que não, exatamente. A ciência não procura uma causa última. Essa é a questão. Mas os cientistas não querem negar, Rebeca. Os cientistas... Alguns é bom. A ciência. Não. Os neo-ateístas estão aí para isso. Mas ele está atuando como neo-ateísta e não como cientista. É, exato. Eu entendi. Mas eu creio que ficou claro aqui. Uma coisa é certa. Eu acho que aquilo que antigamente era tido como um ponto muito negativo da teoria da criação, que seria que tudo veio, digamos assim, de um elemento que foi, ou simplesmente, como você falou, da biogênese, Deus diz, haja luz, ou como não se falou do Deus do bem. Ou que veio da terra, que houve um elemento que é... Hoje, a gente olha e fala, ué, mas é isso que a Bíblia propõe. Então, ao mesmo tempo que é tão distante, parece-me ser aquém, às vezes, que você dá voltas e voltas e voltas, e de repente, quando você chega, lê, e você fala, ué, mas não é isso que está escrito? Mas é um cuidado, porque talvez, no ano que vem, tudo aquilo que o cristão toma como cientificamente está provando a Bíblia... Não, mas eu concordo com você. Por isso que, quando eu guardo, e eu debato tranquilamente, tanto que a gente tem aqui no programa, alguém pode dizer assim, ué, não, porque a gente tem que crescer, a gente tem que conhecer, a gente tem que saber e tem que entender, por exemplo, como é que o Aristóteles, que é um cientista e é também um cristão, esposa e convive na sua vida, como é que ele, o caminho que ele encontrou para si, a própria colocação que a Cláudia fez, enfim. Gente, nós não falamos, vamos ter que ter, de repente, um outro programa para falar sobre o tempo da... Esse não vai caber agora, não. A gente realmente tem que ter um intervalo e só volta para se despedir. A gente vai terminando um grande programa, um programa para nos levar a refletir realmente e não simplesmente perceber ou crer. Eu creio que temos aqui cientistas que vêm pelo lado da ciência, o Heldo, também um estudioso da palavra e um estudioso também de dizer, eu acho que cada um, no entanto, eu procuro ler o máximo que possa, acho que não tanto, obviamente, quanto vocês, mas a importância de entendermos e, digamos assim, sermos, eu creio que um pouco mais tranquilos. Não é uma questão de brigar, de provar, não. Porque as coisas mudam. Então, muitas vezes, tantas coisas que a ciência já se usou. E eu acho interessante aqui o posicionamento dos estudiosos, dos cientistas, que quando alguém entra para o campo da fé, então ele já não está sendo um cientista, ele está entrando por uma questão pessoal, teológica e, às vezes, até pisa na bola mesmo, está totalmente fora de ordem. Mas de guardarmos realmente a nossa fé, eu, para mim, tranquilidade de ver realmente, olhar para a natureza e ver a mão do Deus criador. A mão do Deus da Bíblia e aquilo também que ele escreveu na natureza. E é uma coisa muito linda. Eu quero agradecer a presença do Heldo Carlos de Azevedo, pastor, teólogo. Pastor Heldo, muito, muito grato pela sua presença. Muito obrigado. Vai voltar. Se Deus quiser. Voltará. E por convidado. Por essa adoração, o cargo. O tempo é muito curto. É muito curto. O tempo é muito complexo. Algum comentário rápido, final? Sim, eu queria só... Bem rápido. Deixar aqui uma passagem do livro O Grande Projeto, de Stephen Hawking, que agora está atrás de vida alienígena, para o público que vai nos assistir entender que a teoria é pã-expermia, tá? De que extraterrestres teriam semeado um ser humano aqui na Terra. Ou teria vindo por asteroides. Tanto faz. Isso seria pã-expermia. Mas eu queria falar sobre a sintonia fina. E Stephen Hawking fala isso aqui. Ele diz o seguinte. Atualmente, podemos criar simulações computacionais que nos dizem o quanto a taxa do processo triplo alfa depende da intensidade das forças fundamentais da natureza. Tais cálculos mostram que uma mudança tão pequena quanto 0,5% da intensidade da força nuclear forte ou 4% da força elétrica destruiria ou quase todo o carbono ou quase todo o oxigênio em todas as estrelas. E junto com isso, a possibilidade da vida como a conhecemos. Basta mudar as regras do nosso universo só um pouquinho e acabam-se as condições para a nossa existência. Nisso, ele está discorrendo sobre as constantes antrópicas, que são constantes desde o Big Bang até os dias de hoje, que permitem a vida, em especial a vida humana. Quer dizer, está tudo ali, uma sintonia muito fina. Existe uma sintonia fina. Que até antes de lançar esse livro, Stephen Hawking atribuía uma inteligência superior. Nesse livro, ele já postula no final do livro que não precisa mais de Deus. Ele diz que veio do nada, mas ele começa a partir da força da gravidade. Bem, nós estamos aqui por falar que tem alguém lá segurando o universo. Cláudia Russo, professora cardeal, bióloga, doutora em genética. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Rebeca, pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Eu queria encerrar colocando que, às vezes, não fica muito claro o que a gente quer dizer com fé e ciência, né? Incompatíveis ou compatíveis. Na verdade, eu faço uma analogia com óculos, né? Então, assim, é possível ter os dois óculos. O óculos da religião. E aí, nesse sentido, fé é conhecimento sem evidências, por definição. E é possível ter os dois óculos. O óculos da religião, com o qual você põe o óculos. E aí, você pensa em perguntas sobre o bem-estar das pessoas, sobre a maldade, sobre como fazer desse planeta um planeta melhor, mais feliz. O que eu posso... Quais são as questões morais que me movem na vida. E eu posso tirar esse óculos e colocar o óculos da ciência. Com esse óculos da ciência, eu só vou fazer perguntas de punho natural. O divino não está ali. Então, repara, a fé, a religião e a ciência são compatíveis. Eu posso ter os dois óculos. Mas eu não posso usar os dois óculos ao mesmo tempo. Quando você discluiu o divino, você não está atribuindo a ele, necessariamente. Mas você também não pode excluí-lo. Exato. Exatamente. Então, eu posso tirar o óculos da ciência. Quando eu boto o óculos da ciência, eu estou excluindo a possibilidade. Mas eu posso ter os dois óculos, entendeu? Então, ele é compatível, mas não misturável. É como você tem aprendido e ver. Muito grata pela sua presença. Volte sempre Aristóteles Rios, professor, pesquisador de geologia aqui do UFRJ. Muito obrigada também. Obrigado a você pelo convite. Eu queria justamente pegar esse texto do Stephen Hawking e dizer, quando ele chega e vê toda essa sintonia fina, todo esse... É um equilíbrio milimétrico. Todo equilíbrio. Ele, que é o incrédulo, diz, não tem Deus. Então, é onde ele chega com a ciência até um certo momento. E ele diz, não tem Deus. Eu olho e digo, tem um Deus. Eu olho para a natureza, sou geólogo, eu olho para a natureza e falo, isso proclama a glória de Deus. Amigos meus que são ateus, olham para a natureza e não vem nada. E todos os dois podemos dar para aquelas rochas as mesmas explicações científicas. Então, ressalto isso. A ciência, ela é limitada. E a nossa fé está numa outra dimensão. E, para mim, o problema todo é quando, como o Cláudio falou, quando uma pessoa que é cientista e é ateu, tenta dar uma aula de não existência de Deus a partir da ciência, ou quando um pastor ou um crente tenta dar uma explicação científica, mas, na realidade, falando de fé. As duas são plenamente compatíveis. Alguns não vão querer Deus nunca. Se você colocar Adão e Eva na frente deles, se você forço de Adão e Eva, o camarada vai falar, não existiu Adão e Eva, não existiu pecado. E o crédulo, o crente vai falar, existiu, eu já queria nisso. Muito grata. Que programa. Obrigado por ser. Reflita e fique com a Daiane Alves. Música é cabeça para cima. Não tem mais Meu filho não tem mais Olhando tudo o que está acontecendo com você Ah, se parece que Deus não vai te socorrer É a dissenção Muitos dizem que o seu tempo acabou E você não é mais o mesmo Muitos dizem que sua hora já passou Mas, isso não é verdade Eu celebra tudo o que Ele já te prometeu Eu nunca vi a decisão para o fim seu Quando Ele ordena a terra Trem o mundo para porque Ele é Deus Quando Ele quer O amor se levanta Quando Ele quer Paralítico anda E quando Ele quer Ninguém pode impedir É Deus que diz a hora certa Da porta se abrir E quando Ele quer Ele faz Porque no céu E a terra obedece Custa, nada mais Doença que não aparecem Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Passe Deus pra mim TEMivilizados Que elegestão TEMÉI TEMÉI TEMÉI